Estamos de volta com o Café com TV. Agora é hora de acompanhar dicas importantes no quadro Café com TV, Singenta Responde. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento, Singenta e você, conectados à qualidade do café. E hoje no quadro Café com TV Singenta Responde, nós vamos falar sobre o controle de mato. E quem vai responder essas perguntas pra gente é o Luiz, engenheiro agrônomo da Singenta. Luiz, de uns tempos pra cá, nós temos percebido que o mato tem ganhado mais resistência. Por que que isso tá acontecendo? A cafeicultura, de modo geral, ela tá acostumada a fazer um manejo de mato, basicamente com glifosato. Então, como você já vem trabalhando com essa molécula há vários anos, algumas vezes trabalhando com uma dosagem menor do que o necessário, de acordo com a erva daninha que você tem, às vezes numa dosagem até maior do que aquilo que você precisa, acaba que você começa a selecionar alguns organismos que começam a mostrar uma certa resistência àquela dosagem do glifosato. Então a gente pode citar, por exemplo, alguns como capim amargoso, capim pé de galinha, que também ao longo dos anos vem ficando cada vez mais complicado, a própria trapoeraba, então o produtor tem que analisar, principalmente, qual o estágio que está o crescimento das ervas daninhas presente na lavoura dele. Então, as ervas daninhas estão muito perenizadas, ou seja, se eu tiver aí, por exemplo, um capim e ele tá muito entosserado, uma outra coisa também que tem que ser analisada, quais são os tipos de ervas daninhas que eu tenho dentro da minha lavoura. Então, muitas das vezes, não apenas com uma aplicação de glifosato, vai ser o suficiente, eu vou precisar de estar associando mais um herbicida específico para que os dois, de maneira sinérgica, façam o controle eficiente desse mato. Luiz, a gente tem percebido que muitos cafeicultores estão aumentando o seu custo de produção, tirando o cipó das lavouras, a famosa corda de viola. A corda de viola, você tem que pegar ela no início, Cláudio. Então, ela tem que estar aí com 10, 15, no máximo 20 centímetros de crescimento. Às vezes, com 10, 12 reais de um produto adicionado ao glifosato, você consegue fazer o controle eficiente dessa planta daninha. Luiz, muitos cafeicultores acabaram de plantar café. O café tá em desenvolvimento aí com 4 meses, 5 meses. Como fazer esse controle químico? Certo, hoje o produtor, ele pode estar lançando mão de herbicidas, herbicidas com longo residual de controle, pré-emergentes, aonde o produtor vai estar fazendo a aplicação, sem nada de mato nascido. E esse herbicida, ao longo do tempo, o que ele vai fazendo? Ele faz com que a semente daquela erva daninha não venha germinar. E, consequentemente, você sempre vai ter o café trilhado. Os trabalhos de pesquisa mostram que você tem que ter ali um raio de um a um metro e meio sempre limpo, a partir do tronco do pé de café. É o lugar onde você tem a maior quantidade de radicelas, que são as raízes com maior potencial de absorção. É onde você coloca a comida que pede café. E se você deixar o mato crescer ali, Cláudio, ele pode te roubar em nutrição o equivalente a 10 a 15 sacos de café por hectare. Que o mato vai estar comendo nitrogênio, potássio, fósforo e vários micronutrientes. A gente percebe que o cafeictor também tem que fazer uma roçada no café, não usar somente produto químico, não é isso? Perfeito, Cláudio. Eu acho que aqui, por exemplo, na fazenda, onde nós estamos, é um bom exemplo disso. Aqui é uma situação, Cláudio, onde o que estava acontecendo no momento? Basicamente, aqui a predominância é de braquiária. Se o produtor entrasse apenas simplesmente fazendo uma aplicação de um glifosato, talvez o controle seria um pouco deficiente. Nesse caso aqui, foi passada uma trincha. Quando a braquiária, Cláudio, ela está ali ainda no início do perfilhamento, logo assim que ela começar a brotar, esse vai ser um momento muito bom do produtor entrar com a aplicação de um herbicida, já que o capim já vai estar bem mais estressado e vai estar iniciando o seu desenvolvimento. Então, ele, consequentemente, vai estar usando muito das suas próprias reservas. Isso aí vai facilitar o manejo desse mato pelo herbicida aplicado. Luiz, muito obrigado pelas dicas importantes para o cafeicultor. Tá aí o Café com TV Singenta Responde. Semana que vem, estamos de volta. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento. Singenta e você. Conectados à qualidade do café.